Ó, mais um sem um talento, esse aqui é o feminino, tá? Eu acho que no feminino eu separei, eu acho, sem um talento, né? Deve estar no terceiro, quarto, por aí. É, psico. Estamos falando da maldosa, tá? Vamos pegar um relato dela aqui do YouTube. Tem de 12 dias e de 5 dias. Vou pegar de 12 dias e depois ver de 5, né? Não, vou pegar o de 5. Vamos ver de qual é que é da bagulha? Ela tá sem time? Deve estar, né? Infi. Ué, enfim, manita? Beleza. Ela joga na infi, velho. Ah lá, a infi... A infi... Bair agora. Ah, então não é sentido. Não é sentido. É isso aí. Só tem prantola, tá? Que isso, né? Ah, ela pegou a música do clipe. Aí tem alguns efeitos sonores no fundo ali. E gosta de deitar, né? É isso aí. É isso aí. Toma. 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 é e aí e aí e aí e aí mandou um é um clã do rolê velho e aí e aí e aí e aí e aí e do nada ela mudou para o clã velho e aí 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 E aí, pior que tá bem editado, né? Ela joga na panela 11? Tá bem editado, velho. Não tá entediante, né? Acabou. Ei, ficou da hora esse aqui, ficou de cria, né? Né? Ficou legal de assistir, cara. Maldosa, tá? Maldosa. Se eu não me engano, a gente tá no 101 talentos 3 feminino aí, né? Ou 4 por aí. Ela já tem time já, mano. Mas a menina joga bem. Né? Joga bem.